Dana White confirmou a emissora canadense TSN que o UFC trabalha para ter Zabit Magomed Sharipov versus Brian Ortega, luta que provavelmente define o desafiante número 1 da categoria até 66kg. Em bate-papo com a ESPN, T-City disse que ainda não assinou o contrato, garantiu que quer mesmo a luta com o russo, mas por 5 rounds, que se Zabit quer ser campeão do mundo, precisa passar por esse teste definitivo. Em outras palavras, como não há um cinturão em jogo para topar, o americano exige que seja a luta principal de qualquer fight night, para fazer os 5 rounds. Bem esperto, rapaz, porque até hoje o grande ponto fraco do daguestanês exposto para o grande público é o da resistência física, ele encontra a fadiga com certa frequência. Nas lutas contra o Caio Botinyak, Jeremy Stephens e principalmente Calvin Katar, vimos uma desaceleração forte do russo a partir do terceiro round. Nessa última luta, então, foi sintomático, né? O Zabit ficou agarrado no Katar como se a sua vida dependesse disso, porque não tinha mais nenhuma energia para se mover, para sair daquela situação. Detalhe, ele veio para o ocidente como campeão do ACB, mas ele nunca fez 5 rounds nem na Rússia nem em lugar algum. Sempre definiu as lutas antes disso. E a sua única derrota, exatamente num terceiro round. E seja pelo corte de peso brutal, né? O Zabit é o maior peso pena do plantel, com 1,87m de altura, seja por má gestão de energia ou até algo crônico, né? Dele próprio, esse problema não vai ser sanado de uma rodada para outra. E se você está disposto a encarar um adversário que todo mundo evita, é completo, exuberante, brilhante tecnicamente e ainda maior que você, o mínimo é pedir a contrapartida do longo prazo, um cenário que também possa te favorecer de alguma forma. Afinal, Ortega é muito resiliente, dificílimo de ser nocauteado, como vimos na luta contra o Holloway, um faixa preta de jiu-jitsu do mais alto nível e é um daqueles que gosta de nadar em águas profundas. Se esse aqui fosse um tiro curto, uma luta de 3 rounds, o meu dinheiro estaria no Zabit, né? Que é melhor em pé, mais criativo, com arsenal mais vasto, excelente wrestling e também ótimo jiu-jitsu. Mas dada essa característica muito marcante dele, o fato de ser em 5 rounds deixa o negócio muito parelho, muito equilibrado ou até gera um favoritismo para o Ortega, que é conhecido exatamente por virar lutas pelo coração. Curiosamente, ele despachou Thiago Tavares, Diego Brandão, Clay Guida e Renato Voicano, todos eles no terceiro round. Acho que a única providência a ser tomada é começar devagar, moderado, talvez contra-golpeando, usar aí o estilo do Tyron Woodley, do Yoel Romero, de conservar energia, se fingir de morto e atacar nos momentos certos. Talvez seja um caminho. Agora, o descendente de mexicano sabendo disso e com gás no tanque, pode pressioná-lo desde o início para tentar forçar essa fadiga. É sim um duelo muito curioso que cria uma nova dinâmica na categoria até 66kg. Porque essa não é a solução que eu daria, tá? Partindo do princípio que teremos a revanche entre Volkanovski e Max Holloway, eu casaria Zabit Magomed Sharipov versus Zumbi Coreano para daí sim definir um desafiante número 1 incontestável. Mas aí eu me dei conta de duas coisas. Um, como o Ortega ainda é o número 2 do ranking e o Holloway não é mais um campeão, faz sentido sim dele estar num Tyron Eliminator. Afinal, o cara era invicto antes da última rodada e também despachou Frank Edgar e Renato Moicano, os dois últimos bons resultados do Zumbi Coreano. E dois, pode ser que no final das contas decidam não dar a revanche imediata para o Holloway, que foi um baita campeão, mas a luta dele com o Volkanovski não foi apertada, parelha. O australiano meteu um 4x1 sossegado, folgado, sem correr muito risco. Então pode ser que tenham simplesmente decidido seguir em frente. Aí sim faria mais sentido Zabit versus Ortega, de repente Holloway versus Yair Rodrigues, o Pantera e Zumbi Coreano versus Volkanovski pelo cinturão. Nessa configuração há ineditismo e você cria mais possibilidades, abre um leque maior para o futuro. Acho uma boa também. Enfim, só nos resta aguardar a confirmação dos casamentos, das datas e dos locais. E para tudo isso, o principal do dia a dia do MMA, você confere no Instagram do Sexto Round. O link é o primeiro aqui da descrição, siga por lá também. O que vocês acharam sobre Zabit versus Ortega, o casamento que vocês queriam? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. E hoje é quinta de rodada dupla. Também falei sobre o sortudo Fabrício Verdun, que já sabe quando e contra quem volta a trabalhar. Vocês conferem clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia de sempre e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.